Prosseguimos, porque na tela retorna Raul Estanazio, já está aqui, e ele vai contar que ontem à noite teve assalto, sim, crime praticado, né, contra uma farmácia. Olha só, foi na região central de Toledo. Raul Estanazio, como foi esta situação? Pois é, uma situação lamentável e revoltante, tá? Inclusive imagens aí de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o exato momento onde três criminosos invadem a farmácia na Avenida Barão do Rio Branco, área central aqui da cidade de Toledo, e anunciam aí o assalto. A todo momento eles faziam menção que estivessem aí armados. Na farmácia estavam lá funcionários que foram rendidos, enfim, os criminosos começaram a revirar o estabelecimento a fim de encontrar aí dinheiro, conseguiram levar do local aproximadamente R$ 4.300,00. Esse valor estava no caixa da farmácia e também em um cofre. Eles obrigaram aí a atendente da farmácia a levar eles até o cofre, a abrir, e aí na sequência cometeram então o roubo. Depois, com o valor, fugiram. Um saco de moeda, um pacote com moeda, foi encontrado nas proximidades ali, enfim, da área central também aqui da cidade de Toledo. Provavelmente os criminosos tenham deixado cair, não quiseram voltar para buscar naquele momento de corre-corre, naquela adrenalina, deixaram cair o pacote de moeda e não voltaram para buscar. A atendente da farmácia, ela reconheceu o pacote como sendo aí realmente do estabelecimento comercial. Os policiais foram acionados, iniciaram as buscas, mas infelizmente até o momento ninguém aí foi localizado, Paranga.